E agora sim a temporada começa de vez, depois do nosso título com o Pitbull arrebentando contra o Haaland na Community Shield temos a estreia justamente contra eles na Premier, é a nossa chance de conquistar e a mais difícil de todas, ligas europeias O calendário além desse jogo tem o anúncio do melhor jogador do futebol europeu Sabemos muito bem que o Pitbull é um dos grandes favoritos e bora tentar mais esse caneco Teremos o Chelsea, teremos o fechamento da janela e daí então a gente vai decidir Ele fica no Liverpool ou ele vai para outra liga, tentar outro caneco, eu não sei vai Tem amistosos de Itália, Inglaterra, tem estreia na Liga dos Campeões, tem Newcastle, tem muita coisa Então lá vamos nós para mais uma temporada, vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram, no GeraçãoLamer2, no 3 e também vire membro a partir de 1h99 para ter acesso antecipado aos novos vídeos Aqui Pitbull toca nada nada o Haaland Quarze e desarma o nosso primeiro passe para o jogo Vamos jogar hein vai, vamos tentar arrebentar de novo nessa temporada Mas dessa vez conquistar a Liga dos Campeões que faltou com o Liverpool e também a Premier que quem levou foi o City Mas deu para ver que com um minuto começou tenso o duelo Pitbull vs Haaland né, os dois ali estão trocando cara feia um para o outro Tem tabela, tem boa bola, Pitbull não domina E dá uma ligada aqui o Haaland, bica essa bola na trave e o Arnold afasta, mas no rebote, Phil Foden Ele manda na gaveta, 1x0 o City Cara, vamos que vamos Tentativa de contra-ataque, Pitbull toca no Ryan, bateu na canela, no calcanhar dele aliás 1x0, City vai vencendo aí o primeiro jogo da Premier E a jogada, dá uma ligada na chegada do City Veio de tabela, veio de pé em pé, o Haaland gira, ele bate e que perigo Temos escanteio, tem boa bola, quem sabe na cabeça do Pitbull A gente furou essa cabeçada mano, ela veio na moral, mas veio certinha Ganhou um Pit, vamos lá que é falta irmão, já bate rapidinha para o Arnold Pode dar sequência, o Liverpool parece que é o mesmo da última temporada né, não teve reforços Aqui Pitbull, dominando, tocando, para ele mesmo É naquele pique moleque, bora Liverpool, cruzamento dominou Vai, vai na boa Luiz Dias, o Pit está pedindo cruzamento para ele Tem bola na rede, tem gol do Liverpool Gol de Pitbull Vai lá Clebão, toca essa música aí, o Liverpool empata Pitbull, terror dos blues Ele não, ele não, ele não tem dó do City Pega uma mano, já sem chance Temos a chance do contra-ataque, Pitbull tomou uma pancada ali O juiz só mandou o lance seguir É o duelo dos dois favoritos ao título da Premier Bola para o Haaland Aí mano, se ele não tivesse impedido Não tinha lógica o Van Dijk não marcar O goleirão já manda ela para frente O Pit enraivado, escora Boa garoto, recebe de novo Mete essa para o Arnold Deu sequência, o passe foi maneiro Vai Liverpool, vai Liverpool Pitbull pediu, ele experimenta Ele tenta Fez certo, tinha que bater mesmo Mas olha só a jogada Bom lance hein cara O tapa, o domínio, o chute E passou muito perto Tem mais, tem mais Vamos de sequência Bola para tu irmão Tô sozinho Toca mano Agora ele foi fominha Aquela hora eu dei razão ele ter chutado Mas essa véi Ele já tava com o goleiro marcando o ângulo dele Já tinha fechado aquele setor ali E o Pit tava passando véi A gente tava chegando sozinho Vai ter mais uma bola na área hein Quem sabe Pit Vai que é tua meu garoto Ganha, ganha, ganha Pit E bum Passa perto E passa perto demais Olha aí O clima fica tenso O cartãozinho amarelo Para o jogador do City E não é para menos que isso Olha aí O cara deixou o cotovelo Na cara do Luiz Dias O Pinola Pinola tu pega na bola aí do jogo véi E não na perna do nosso jogador Essa parada Vamos lá City Deixa a gente tomar essa Pitbull Ah deu falta mano Ah que juiz caseiro Vamos que tem mais rapaziada Vamos que tem mais Pitbull disparou Lançamento Corte da zaga do City Ainda tem mais jogo Tem mais sequência da danada Tabelinha do Pit Recebeu, olhou, bateu Guardou Gol Do Liverpool De Pitbull Gol do Liverpool É desse jeito Ele é o malvadão do City Ele não perdoa Ele é cruel Ele é fatal Virou o jogo Na estreia da Premier League Duelo dos dois favoritos ao título Dessa vez a gente Não vai deixar o City ser campeão Pode acabar Juizão Fim de papo mano Fim de papo Dois do Pit Se o folder marca pro City Eu falei que esse juiz era caseiro Mas na verdade não né véi Que a gente tava jogando no Anfield Torcida aplaude de pé o time Batemos no City na final da Community Shield E agora na estreia da Premier É só o início né véi Mas vamos tentar ganhar esse título Caso a gente continue aí no Liverpool E tente fazer história com a camisa desse time Agora o anúncio hein O melhor jogador do futebol europeu Vai pra quem mano? Comenta aqui embaixo antes Se eu não deixei na tab Caso seja a gente Vai que vai irmão Vai que vai Quem foi? Quem foi? Muita demora Pitbull Enraivado Prêmio de melhor do futebol europeu Mais um pra carreira dele Olha o cara aí fazendo história A gente quer a segunda bola de ouro A gente quer passar o Messi nas oito né Se eu não me engano que o Messi tem Teremos que jogar muito numa sequência aí Sem deixar a peteca cair Só olhando mano O Bellingham foi o segundo melhor Com 192 votos A gente teve mais que o dobro 476 E o Kaufman do Copenhague ficou em terceiro E o Clemão não para Galera aí no Stamford Bridge Doidinha pra ver o Chelsea News vencer Mas vocês sabem que todo mundo também quer assistir O melhor jogador do mundo O atual melhor jogador do futebol europeu O cara que tá desbancando e tá seguindo em busca de todos os recordes Ele já cravou O objetivo aqui mano Não é só fazer história O objetivo é ser sim O melhor do planeta É desbancar Cristiano Ronaldo É desbancar Lionel Messi É a carreira da história hein Vamos em busca da melhor da nossa vida Bola rolando contra o Chelsea Para que bora moleque Aí o Arnold Já deu o tapa a frente O pitbull Domina moleque Vamos pra cima Sai pra lá carrapato Vai pra cima deles Vai pra cima deles Tentou cavar essa falta Mas não foi nada né É só a lateral ir pra gente Pitbull já encosta Aí vem o garoto Vamos pra cima deles Vai lá Pitbull Protege Nossa mano Tá difícil hein Outra bola pro Liverpool Trabalha essa Mete na área O Arnold Tentou ali o Anso Fati Tem mais um lance Tem mais uma chegada aí Falta marcada Os caras não tão brincando né Sabem que o nosso time tá muito entrosado E não deixam passar uma bola ali Seja na boa Ou seja fazendo falta Olha o pit Rolou ela Vai o Ryan Tocou mais atrás Recebe de novo Camisa 12 ali Com o Arnold Pitbull na área Fechado demais Se eu corresse mais cara Eu ia tá impedido Tomina Pit Chamou de tabela Recebe garoto Sai daí Adams Ele marcou Pitbull Escapa E chuta Com a perna direita O goleiro meio que Quis entregar né Dominou ali Defendeu Deu rebote Mas tá 0x0 Início pesado aí na Premier League Pegando dois candidatos ao título Agora vamos aí no segundo tempo Boa bola do pit Pro Arnold Tem rede Tem bola Nada Nada Lapada Na malvada Alexander Arnold Vai mano 1x0 Gol do Liverpool Olha aí a jogada Com o pit já batendo de primeira né A gente nem dominou Deu aquela assistência na moral pro Arnold Jogada aí do Chelsea Vem que vem Tentando o gol do empate Já invadiram a área Nossa véio O mano ali tentou de bicicleta Ou meia bicicleta 43 minutos do segundo tempo Jogada do Chelsea E eles empatam né Cavadinha na área Ficou sozinho Deixaram o Arnold O Arnold tem um metro e meio Um metro e sessenta Deixaram ele pra marcar Como que o cara vai subir Com um grandalhão ali Pode ter mais uma chance São três minutos aí de acréscimo O time trabalha Pit dominando Vamos lá Pitbull enraivado Já gira garoto Olha aí que tem espaço Carrega mais essa Tenta o passe Vai mano O passe errado Parece que ele agarrou com a bola A gente tocou Saiu fraquinho Fim de jogo Empate no Stanford Orgrede e Chelsea Um Liverpool de Pitbull Também um Aí a janela fechou A gente decidiu seguir no Liverpool Muita gente querendo que a gente faz história Quem sabe né Perdemos aí pra Itália 3 a 1 Seleção Brasul Que o único gol foi do Pitbull Já no Amistoso com a Inglaterra Vencemos por 1 a 0 E gol do Pitbull Aí tu fica ligado Que a gente caiu no grupo Com o Dinamo de Kiev A Fiorentina E o Genki E o time italiano É o primeiro adversário Na Liga dos Campeões Olha só os outros grupos Pra quem tá curioso E quer saber Bora então pro Anfield Nessa noite linda De estreia Na Liga dos Campeões Batemos na trave Na última temporada Eliminados aí Nas semifinales Mas agora A história não pode ser essa Já passa o Pit Já domina Bate Explode Nas costas aí Do Camisa 4 Vamos pressionando Pit O enraivado Tomou Deu canetinha Seguiu no lance Vantagem que a gente já cobra Vai Pitbull de novo Olhou na ponta Tem o tapa Pro Camisa 31 Cruzamento fechado Defesa da Fiorentina Afasta Mas já tem o Liverpool De novo O Pit encosta Já pede a danada Vamos lá Pitbull Adiantei demais Recebe Pit Consegue o drible Ah foi puxado mano Mó cara de pau O juiz não tem dado Essa falta Já vai chegando Pro Pit Escorou na boa O Arnold tá sozinho Pode até devolver Mas errou o passe né Desenhou demais Vamos mais uma Pit De primeira Isso garoto Funciona A tabela Funciona Ele cai na falta Juizão Da lei Da vantagem Tem Fiorentina Vindo pro ataque Olha aí o lançamento Ih zagueiro Pra que tu fez isso Mano Ele tocou de cabeça Pra trás E o Jovic Capitão da Fiorentina Mete um a zero Ah zagueiro Aqui a gente sofre Com os zagueiros Do Liverpool Mas temos no ataque A máquina O homem gol do time O homem gol do campeonato De todos os últimos Pitbull O enraivado Tentou ajeitar ali Chamou de tabela Mas também erramos né O time tá muito Pressionado Muito fechado Ali na marcação Da Fiorentina Tem boa jogada Tem Pitbull 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 Gol Do Liverpool Pitbull Gol do Liverpool Aí só vai né pai Olha só a tabela Dominando na perna direita É um míssil É uma bomba É um foguete Pra empatar o jogo Tudo igual hein Mais jogada Tem mais Tem mais Vamos lá Pitbull Chamou Luiz Dias É a tabela que eu falei É a tabela que eu falei Luiz Dias e Pitbull Tem trozamento Só que o que a gente Não pode dar de bobeira É sequência de contra-ataque Pra Fiorentina O Icone Ficou na cara do gol E carimbou Ela na trave Vai de novo Vai de novo Pediu pra tomar Fez o que? Tomou Gol da Fiorentina Icone Presente de novo Da defesa Aí ele tocou Pro Diovic Era só Empurrar pra rede Pitbull vai ganhando Vai metendo Marcha aí Com o Arnold Tem o Luiz Dias Passando hein Arnold Toca nele Pitbull correu Pra área Luiz Dias Só manda pai Só manda Isso garoto Tentou Pitbull Canetinha maneira Aí vem pro giro Olhou Tocou Na moral Vai pintar o gol Do empate Diogo Jota Bola pra fora Mas dá uma ligada A canetinha do Pit A gente esticou a bola mano Já era Zagueiro passou liso E o chute foi perto Tem bola cruzada Tem defesa Atirando Tem Pitbull Pressionando E quase Deu pra tirar hein Juiz vai acabar o jogo Já estourou aí O tempo de acréscimo Quem sabe Ele deixa mais um lancezinho Manda essa pro Pit Dominou garoto Já tocou na frente Pro Luiz Dias Calcanhar Lu Boa moleque Vamos lá Pit Linha de fundo É contigo irmão É contigo Limpou Olhou Caprichou Tira a defesa Luiz Dias Do rebote Não tem Fim de papo Estreia na Liga dos Campeões 2 do Luka Jovic E a Florentina Nos vence É Continuamos com os problemas Defensivos Aí tá os resultados O Genk bateu O dínamo de Kiev Galera tá pedindo vídeos mais curtos Pra gente focar né mano E ter mais e mais sequências de episódios Então já jogamos 3 hoje Vitória pra cima do City Com Pitbull arrebentando Empate no finalzinho do Chelsea ali E derrota de virada pra Fiorentina Aliás Não Não foi de virada Mas é isso né Próximo episódio tem mais alguns jogos Algumas partidas mais tranquilas Talvez contra o Brentford A gente vai acabar pulando Pra adiantar aí os episódios Tamo junto rapaziada E até a próxima O melhor do mundo O melhor da Europa É Pitbull